Tô aqui dando mamar pra ela porque eu vou lá na design fazer micropigmentação na minha sobrancelha. Ai, criei coragem. Olha como está. Tá natural. Aí depois eu mostro o resultado pra vocês, como ficou. Tô dando mamar pra ela porque eu vou deixar o almoço dela e ela não quis almoçar agora, preferiu o peito, então desejo é ordem. Vou filmar aqui bem de perto pra vocês verem com mais clareza como ela está hoje. Meninas, eu já emagreci tudo que eu engordei na minha gestação da Ayla, né, que vocês acompanharam, que foi 27 quilos. Graças a Deus hoje eu tô aí na casa dos cinco de novo. Gosto de fazer vídeo porque em vídeo não tem como botar photoshop, né, meu amor? Que é realidade. Aí eu tô aqui fazendo a micropigmentação, tá? E ela já preparou o design, botou o anestésico porque não dói, tá, gente? Então ela mede, esse é o desenho que vai ficar, tá? Aí depois ela limpa, né, faz todo o design. Enquanto você espera, né, os 20 minutos do anestésico, você fica aqui recebendo uma massagem. Posso ou não posso com isso? Ó. Parece que é fio mesmo, não tá vendo. Menino. Essa aqui tem umas falhas que eu mostrei antes de fazer. Ó como fica. Veja a naturalidade disso. Bem de pertinho. Ó. Ó. Muito bom o seu trabalho, viu, Ellen? Muito lindo, muito, muito, muito mesmo. Fica muito natural. E olha que a gente só vai ver o resultado 30 dias depois. Porque clareia, né, um pouco. Nossa. O valor custa 250 reais, mas a vista tem desconto, tá? Sai por 230. E ela é muito detalhista. Muito, muito, muito. Muito profissional. Então eu acho que vale muito a pena. Fica muito natural. Amei. Tô apaixonada. Tchau, sombra. E muita gente também vai perguntando se dói, né? Bom, não dói, tá? Tipo, quando você vai fazer a sobrancelha, já dói um pouquinho, né? Então, tipo, dói um pouquinho de nada mais do que quando você faz a sobrancelha normal. Então eu não sei outra profissional, tá? Se vai ficar o mesmo resultado, né? Porque essa técnica é o desenho do fio, tá? Então, assim, ela passa lá um gel pra ficar menos dolorido. Então, não vai ficar assim escuro, tá? Vai ficar bem natural mesmo, mas claro. Porque ainda vai passar pelo processo de cicatrização. Comprar a pomadinha, depois eu mostro pra vocês a pomadinha que eu vou usar e tal. Beleza? Bom, meninas, a pomada que eu tô usando é essa aqui pra cicatrização, tá? Da sobrancelha. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Tchau, tchau.